O verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão, não tem medo de sujar as mãos com os pecadores, mesmo arriscando sua reputação, porque ele tem o coração de Deus, que não quer que ninguém se perca, disse Papa Francisco na homilia desta manhã na casa de Santa Marta, comentando sobre as duas parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida, inserida no Evangelho de hoje. Os fariseus e os escribas ficaram escandalizados porque Jesus acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Foi um escândalo na época para essas pessoas, disse Papa Francisco. É triste o pastor que abre a porta da igreja e fica ali esperando. É triste o cristão que não sente dentro, no seu coração, a necessidade de andar para contar aos outros que o Senhor é bom. O verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão tem esse zelo no coração e isso não se perde. E por isso, não tem medo de sujar as mãos, não tem medo. Vai aonde tem que ir. Arrisque a sua vida. Arrisque a sua fama. Arrisque a sua fama, sua reputação. Arrisque a sua comunidade, seu status. Arrisque a sua fama. Arrisque a sua vida. o carinho e reconduzi-la ao seu lugar junto às outras. Essas pessoas não sabiam o que é alegria. O cristão e o pastor de meio do caminho talvez conheçam a diversão, a tranquilidade, mas a alegria, mas aquela alegria que tem no paraíso, aquela alegria que vem de Deus, que vem do Pai, que vem para salvar, eles não sentiam. E é belo não ter medo de quem fala mal de nós para ir encontrar os irmãos e as irmãs. que estão distantes do Senhor. Peçamos esta graça para cada um de nós e para a nossa Mãe, a Santa Igreja. com a Mãe. Tchau. Tchau. Amém.